Eu vou voar, atravessa amor Vou encontrar, eu quero esse amor Joga a mão pra cima e vem! Eu preciso encontrar um amor Que me deixa amassado na cama Um amor despedido e desejo Que me calem com beijos Um amor que mova montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo e esmague meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Joga a mão, joga a mão, joga a mão! Eu vou voar, atravessa amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor Eu vou voar, atravessa amor Vou encontrar, eu quero esse amor Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor Um amor, fazemos minha vida Desenvolvindo dessa saída Então que acalme meu coração Não importa, eu quero encontrar um amor Melhor do que a solidão Diga aí! Eu vou voar, atravessa amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor, eu quero esse amor, eu quero esse amor Chico! 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 Fica no coração, na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no teu juízo Pra colar, mostra a paixão Sem banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é Berengue, não é Qual é? Chiclete com banana Lambada não é Berengue, não é Qual é? Chicleteiro, chicleteiro, chicleteiro Chicleteiro, chicleteiro Rarar, rarar, chicleteiro Rarar, rarar, chicleteiro Chicleteiro, chicleteiro Chicleteiro, chicleteiro Rarar, 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 chicleteiro 3, 2, 1 Chiclote, quero chiclote Chiclote pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclote pra ficar amarradão Chiclote pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta e vem, levanta e vem, levanta e vem Não é lambada, não é Merengue, não é Qual é? Chiclete com banana Lambada não é Merengue, não é Levanta a mão pra ficar bonito Levanta a mão Chiclote pra grudar no teu ouvido Olá, olá Chiclote pra grudar no teu ouvido Vai! Chiclote pra grudar no teu ouvido Vira! 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 Eu cheio lá Chiclote pra grudar no teu ouvido Vira! 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 Levanta a mão pra ficar bonito Com canela desse amor Nanabananá Se eu pudesse amar na minha Sua sua amarela Se mudou Nanabananá Meu coração do tigela Do tigela Ela sempre me gerou Nanabananá Hoje eu sei que Emmanuel Ela tanto velha E não é Esse amor Nanabananá Evangulei Não tô mudando de nada, nada, perder a medo de mais, de mais E o viante e a latinha da do peixe A viadade e o cara era o cara E se a canoa não virá o meu celular E se a canoa não virá o meu celular E se a canoa não virá o meu celular O meu, meu lar, eu chego lá Olha o batom da pancabela, pancabela de sabor Se eu pudesse amalaria, mas não fosse uma amarela Amarela sem amor, meu coração por tigela Minha gata tão singela, e ela sempre me encantou Hoje eu sei que eu amo ela, e como é grande Aqui na Vila Sete, como é grande esse amor Remangulé Meu cabelo duro é assim, cabelo duro é ficha rindo Meu cabelo duro é assim, cabelo duro é ficha rindo Deca não precisa nem falar, deca não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se pareça com você Deca não precisa nem falar, deca não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se pareça com você Beleza, é festa, deca não precisa nem falar Meu cabelo duro é assim, cabelo duro é ficha rindo Beleza, é festa, deca não precisa nem falar Bele, 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 bele Bele, bele, bele O segurança toca, boiou Eu tô ligado, ligado, eu quero ver o tudo Que é de picha, que é de picha aí Que é de picha aí, que é de picha aí Que é de picha aí, que é de picha aí Que é de picha aí, que é de picha aí E eu vou pra chuva, eu vou pra chuva Me diga quem é que já vem balançando o conjeito moleque Me diga quem é que tá se unindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia sem jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Na pele dourada um beijo de palha, suspiro de amor Sorriso, bandeiro do trigo, fazer o gravador na cor De ver esse canto que eu tenho que mexer essa massa legal Correndo me abraça, alegria tá legal galera, vai, vai Me diga quem é que já vem balançando o conjeito moleque Me diga quem é que tá se unindo ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia sem jeito de amar Essa onda morena eu vou te levar Que eu valeu Oh dona E, vem balançar 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 Sala Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua Na fratura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao som que curta a cor Que curta a coração Me leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som que curta a cor Que curta a coração Me leva emoção Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu Me caia por cima de mim E todo um lampejo de mel Que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo um lampejo de mel Que caia por cima de mim Amor Se me chamar eu vou Ao som que curta a cor Que curta a coração Me leva emoção Eu vou, eu vou, eu vou Sem me chamar eu vou Ação que curta por Que curta coração Me leva emoção Eu vou, eu vou Me agora Eu quero fazer muita sobra dessa noite Uma canela, porque hoje eu vou te queixar Queixa, lua, venha só pra me ver Rua, pálculos das estrelas Queixa, só quer, levanta a mão, grita Faz qualquer coisa que o Chico já chegou Deixa eu ver, deixa eu ver Se pegar que eu vou te amar Deixa eu ver que eu vou te amar Deixa eu ver, deixa eu ver Se pegar que eu vou te amar Se pegar que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Pra quê? Pra namorar Amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor pra me buscar Vista, só quer, levanta a mão Pra me levantar, pra me levantar Pra me levantar, pra me levantar Poeira, poeira Queixa, queixa, lua, venha só pra me ver Boa, pálculos das estrelas Queixa, queixa, lua, venha só pra me ver Deixa eu ver, deixa o meu amor Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver que eu vou te amar Eu vou te amar Pra quê? Pra namorar Pra namorar Amor pra me buscar Diz aí Pra namorar Pra cámaras, amor, pra me buscar Legal, mão pra cima, bate no pau, é pro suíro, é pro chiclete Bautinho O vento fazendo o seu cabelo alinhado Acostumado com o embolado Acho que eu faço é do seu sapato Dona nana tá danada, o santo dela desceu A jangada tá lavada, entre nela mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Eu deixaria areia coberta de você No seu cabelo enrolado, é pro cachim de entender Salte que o salto é do seu sapato Passe que o espaço é do seu cabal Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Eu deixaria areia coberta de você Com seu cabelo enrolado, é pro cachim de entender Salte que o salto é do seu sapato Passe que o espaço é do seu cabal Vambora mais eu Joga a mão pra cima, tira o pé e vamos se voar Vambora mais eu 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 Eu bem quero te amar Com todo prazer quero teu beijo Eu bem quero te amar Com todo prazer quero teu beijo Te pego, te abraço, dou meu desejo Tuma no meu sonho, mas tô sozinho Sou um bicho feio, bicho do carinho Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga no peito, sou seu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga no peito, sou seu desejo Eu me quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Eu bem quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, dou meu desejo Tuma no meu sonho, mas tô sozinho Sou um bicho feio, bicho do carinho Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga no peito, sou seu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga no peito, sou seu desejo Eu bem quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Eu bem quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Ai, se você puder Tentar e dançar com você Com minha vida Esse desejo eu te dou meu prazer Oiô, oiô No peito do ar, sou seu peito leve Oiô, oiô Você bem maneiro, eu canto se web Por enganar o meu desejo Por enganar o meu desejo Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faço sonhar Pouco me importa o passar Quero poder te abraçar Viver esse amor Adolescente Assim como o fim do bar É com você, pai Oiô, oiô Esse amor Meu corpo é tudo que brilha Minha vida ainda não você ama O que é que eu sou Oiô, oiô Esse amor Com bela flor de laranjeira Meu corpo é tudo que cheira Me diga aí, casa de Itália, vai! Oiô, oiô Esse amor É com bela ilha É com bela ilha Você é a com você, pai Meu corpo é tudo que cheira Oiô, oiô Esse amor Com bela flor de laranjeira Meu corpo é tudo que cheira Me diga aí, casa de Itália, vai! Oiô, oiô O que é que eu sou 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 Obrigado.